Fala pessoal do Drops de Jogos, aqui é o Falter. Um dos principais eventos que acontecem durante o GDC é o Festival de Jogos Independentes, onde algumas das principais obras são premiadas em algumas categorias. Eu preparei uma colinha aqui para trazer para vocês os vencedores e as categorias, claro. E vamos lá, gente, deixa eu abrir aqui o Festival dividido nas seguintes categorias. Novo Award, que premia o jogo, que teve a maior inovação, que saiu um pouco dos moldes da indústria. Excelência em artes visuais, excelência em narrativa, excelência em design, excelência em áudio. Uma outra categoria muito interessante que vale ressaltar, que são os jogos feitos por estudantes. Esses jogos todos estão disponíveis para download de forma gratuita. E o principal prêmio da noite, que é o Selma's McNally. Então, gente, vamos lá. No novo Award, quem ganhou foi o Betrayal at Club Low. É um jogo que mistura jogos musicais, meio rítmico, com o quebra-cabeça. Existem muitas formas de abordar uma mesma missão e muitos finais diferentes. Então, assim, é um jogo para quem curte experimentar coisas novas, para quem curte sair um pouco da caixa e para quem curte, um jogo com uma grande variedade de opções, de mecânicas, para você abordar uma mesma missão. É um jogo bastante interessante, que vale conhecer. Na categoria excelência em artes visuais, a gente teve uma surpresa, uma surpresa boa. Muitos esperavam que o Tunic fosse ganhar essa categoria, e realmente ele é um jogo maravilhoso. Se tivesse ganhado, seria justo. Mas quem foi o vencedor foi o RPG Time The Legend of Riot. Ele é um jogo de RPG, como todos podem saber. Então, para quem curte RPGs clássicos em 2D, ele é um prato cheio. Ele tem muita aventura, muita ação, vários minigames dentro do jogo. Vale bastante a pena conhecer, principalmente os mais nostálgicos, pelo design, pelo estilo visual dele. É um jogo que as pessoas que curtiam jogos nos anos 90 podem curtir mais. Na categoria narrativa, a gente tem um jogo bem interessante. E quem já jogou Her Story, por exemplo, vai estar um pouco familiarizado com o estilo do jogo. Ele é um jogo que não tem animação, são gravações reais, feitas por pessoas reais, em que você precisa desvendar um mistério. Então você assiste uma série de gravações, e através dessas gravações você toma a sua decisão, e você resolve o mistério do que aconteceu com Marissa Marcel. É um jogo mais interessante para quem curte esse estilo investigativo. E falando em investigativo, na Excelência em Design também teve um outro jogo investigativo, The Case of the Golden Idol. É um jogo com múltiplos finais também, então dependendo das suas decisões você chega a alguns finais. Então ele tem um valor de repliabilidade muito grande. Vale bastante a pena conhecer. E são dois jogos aí para colocar o seu instinto de detetive aí à prova. Vale muito a pena conhecer também. Em Excelência em Áudio, foi um jogo musical chamado The Forest Quartet. É um jogo minimalista de jazz, onde fala sobre a história da vida e a história da morte. É um jogo mais melancólico, é um jogo bem cadenciado. Mas se você curte uma experiência musical diferente, se você curte uma história diferente, uma história bem emocionante, vale muito a pena conhecer. Na categoria Melhor Jogo de Estudante, quem venceu foi Slider. Ele também é um jogo, ele não é um jogo investigativo, mas é um jogo que você tem que resolver muitos quebra-cabeças, modificar mapas e ajudar a humanidade a se reconectar. É um jogo muito bonitinho, é um jogo para quem gosta de gatos, que vai gostar muito desse jogo também. Eu sou um fã de gatos, então vale muito a pena conhecer. E o principal prêmio da noite, o Seumas McNally, foi vencido também pelo Betrayal Club Low. Bom, como eu já disse antes, ele é um jogo que pensa um pouco fora da caixa, ele quebra um pouco os moldes, e foi o maior vencedor da noite. Todos esses jogos estão disponíveis para compra ou para baixar, como os jogos de estudantes, são baixados de forma gratuita, e vale muito a pena conhecer cada um deles. Gente, por hoje é só, fechando aqui a janelinha, a colinha. Eu espero que vocês tenham gostado da cobertura, espero que vocês gostem muito desses jogos também, quem tiver a oportunidade de jogá-los. Vale muito a pena conhecer esse lado independente da indústria e apoiá-lo. E em breve eu volto, gente. Valeu, por hoje é só. Valeu.